E aí galera, fazendo um vídeo aqui pedalando Eu e o Dani Só de boa E aí, e aí, e aí Curtindo, televisãozinha Agora é só assim, pai Gente louco que perdeu Agora é só tudo a TV, é Ai que TV pra galera Dando um rolê aqui na cola distinta Só de boa, meu tio Agora é pirando Pirando, tá abrindo só na camurra Catinha Capinha Parada semáfora E aí Tá um rolêzinho, Dani Hello Let me see Nice Say hello to Brazil Hi 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 Bye Hi Righty Olha os caras vencendo, pô, esses caras são te degra-fista, é, esses te degra-fista é maduro. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Está fechada a la venta Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 É isso aí galera Agora Gol Nas alturas Fala galera de Recife Eu sou o Orto Eu sou o Chico Sainz Sou o cara que não sabe demais Falou Um abraço Un abraço Tchau Tchau